O bloco mais tradicional de Santa Maria Madalena e sempre enterra os desfiles de blocos no carnaval de Santa Maria Madalena. O bloco mais tradicional de Santa Maria Madalena. Encerrando os desfiles de blocos no carnaval 2017 na cidade de Santa Maria Madalena. A terra do terceiro melhor clima do Brasil é a terra que oferece aos foliões o melhor carnaval da serra. Carnaval 2017. Carnaval 2017.